Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Sá, pra quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom pessoal, no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, gente, é um vídeo muito especial, porque chegamos aos 2 mil inscritos. Galera, eu tenho muito a agradecer vocês, de coração, vocês são incríveis, obrigada por tudo, vocês fazem parte disso, se não fossem vocês, eu nunca conseguiria chegar até aqui, então muito obrigada. Eu tenho certeza que a gente vai crescer ainda muito mais, mas eu tenho muito a agradecer vocês, gente, sério, de coração, tô muito feliz mesmo. E como vocês devem ter visto no título, eu vim trazer aqui pra vocês, no especial de 2 mil seguidores, um sorteio, galera. E eu vou sortear 150 Robux pra vocês. O primeiro ganhador vai ganhar 100 Robux, e o segundo vai ganhar 50. Não fica triste se você não ganhar, porque... Quando eu chegar aos 3 mil inscritos, eu com certeza vou trazer outro sorteio aqui pra vocês. Mas antes de eu começar a falar como que vai ser o sorteio, não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar no sininho das notificações e deixar o seu like, que é muito importante. E quanto mais pessoas se inscreverem, melhor pra ter outros sorteios também, gente. E eu tô fazendo isso, gente, pra agradecer vocês, né, pessoal, é uma forma de agradecimento. Eu queria dar pra todos, mas infelizmente não dá, porque não dá pra dar Robux pra 2 mil pessoas. Mas eu fiz o sorteio pra pelo menos algumas ganharem. Também não esqueçam de comentar sugestões de vídeo pra eu trazer aqui no canal e colocar o seu comentário na tela. Mas, bom, pessoal, o sorteio vai ser assim. Primeiro vocês vão ter que comentar hashtag Sorteio 150 Robux nos comentários. A próxima coisa que vocês não vão ter o que fazer é entrar no grupo High Mine Blocks, que eu vou estar mostrando como entrar agora. Bom, pessoal, e pra estar entrando no grupo deles, vocês vão clicar aqui do lado, nesses 3 pontinhos aqui embaixo. E após clicar aqui, gente, vai aparecer essa parte aqui, e aqui embaixo tá escrito grupos. Vocês vão clicar. Vocês vão clicar aqui em mais grupos. E vocês vão pesquisar aqui, High Mine Blocks. Prontinho, pessoal, é esse grupo aqui que vai aparecer. Vocês vão clicar. E após fazer isso, vocês vão clicar nesses 3 pontinhos aqui do lado. E aqui pra vocês, gente, vai aparecer e entrar no grupo, pessoal. Mas, no caso, aqui tá escrito sair do grupo, porque eu já me juntei ao grupo deles. Então, vocês vão fazer tudo isso, tá, pessoal? E se vocês não fizerem isso, não tem como entregar os robux pra vocês. Então, façam isso pra eu estar conseguindo entregar pra vocês. Bom, pessoal, depois de vocês terem feito isso, vocês vão comentar embaixo, no mesmo comentário. Entrei no grupo High Mine Blocks. Depois de vocês terem feito isso, logo abaixo, vocês vão comentar o seu nick no Roblox. Também tem que me seguir lá no Roblox, pessoal. O meu nick vai estar aparecendo aí na tela. Me procurem lá no Roblox, me sigam lá, que eu vou estar conferindo se vocês estão me seguindo, se vocês estão no grupo deles. E vou estar te entregando os robux. E depois, gente, é só enviar o seu comentário, que você já vai estar participando do sorteio, pessoal. Vocês viram como é fácil fazer tudo isso? Mas, bom, pessoal, foi esse o vídeo. É bem curtinho esse vídeo, só pra avisar vocês que tem esse sorteio. E eu vou sortear semana que vem, dia 5, quinta-feira, as duas pessoas que ganhou o sorteio. E que tiverem feito tudo o que eu falei nesse vídeo. Mas, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Acho que eu vou fazer algumas trocas pro vídeo não ficar tão curto, né? Na verdade, eu vou ir pra alguns servers tentar fazer algumas trocas. Só pro vídeo não ficar muito curto. Mas foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Dessa parte do sorteio, gente. E, novamente, vim agradecer vocês, né, gente? Porque 2 mil seguidores é muito, gente. Eu tô muito, muito, muito feliz. Muito feliz mesmo, de coração. Muito obrigada pelo carinho, pelos comentários, por tudo. Vocês são incríveis. E eu só tenho a agradecer vocês. Pessoal, então eu entrei aqui no Adopt Me pra ver se tem algumas ofertas pro meu Frost Neon, gente. E eu vou ver aqui, né, pessoal, se alguém vai me mandar a oferta. E se a gente vai fazer alguma troca aqui nesse vídeo. Tô fazendo essa parte do vídeo meio aleatória, só mesmo pra não ficar muito curto o vídeo, né, gente? Vou colocar aqui o Frost pra pessoa. Dei até um spoiler do meu inventário, né, gente? Porque depois eu vou fazer um vídeo aqui mostrando de novo o meu inventário pra vocês. Mas a pessoa tá me oferecendo esses pets, no caso. Que é uma rena hiena, no caso, neon FR. E uma king bee neon FR. E eu vou fazer esse. Mas desculpa, não vale. Mas bom, pessoal, eu entrei aqui no servidor do Roblox do nada, né, gente? Mas enfim. Eu queria muito agradecer a uma inscrita aqui do canal que fez duas GFX muito lindas pra mim. Vai tá aparecendo aí na tela as GFX pra vocês. Sério, muito obrigada pelo carinho. Ficaram lindas, perfeitas. Eu amei demais. Eu até vou colocar nessa capa, né, gente? Na capa do vídeo, provavelmente. Porque, assim, eu amei demais essa GFX, gente. Eu queria agradecer de coração pelo carinho de todos vocês. Muito obrigada mesmo. Mas, pessoal, entrei aqui no servidor do Roblox pra ver se eu conseguia trocas boas, né, gente? Eu tenho ofertas boas, mas não tá rolando oferta aqui pelo Frost Neon. Então eu vou trocar aqui de pé, gente. Vou pegar esse daqui que eu acho que... Aí que não vai surgir oferta mesmo, né, gente? Mas, assim, eu tô querendo trocar porque eu troquei ele por um crocodilo. E, lógico que eu me arrependi, né, gente? Porque eu tava querendo fazer ele neon. Só que, assim, acabei trocando outro, né? Porque eu tinha três. E aí eu nem vou fazer neon mais, gente. Enfim, né? Me arrependi, me arrependi. Mas tudo bem. A pessoa tá lá com o pet, isso que importa. Se ela estiver feliz, é isso que importa. Mas eu vou enviando oferta aqui pras pessoas porque eu vou tentar ofertar pra elas, né, gente? Porque ninguém tá me enviando pedido de troca. Então eu vou ter que ofertar pelos pets das pessoas. Mas as pessoas que eu tô enviando, gente, já tá tudo em troca, pessoal. E eu também queria pedir perdão pra vocês pelos barulhos de fundo, tá, gente? Que eu tô gravando esse vídeo de dia. Então, provavelmente vai ter bastante barulho de fundo. Mas eu vou tentar fazer uma over aqui por essa vaquinha mega. Assim, pessoal, eu adiciono meio lento aqui, né, gente? Porque tá travando. Mas até que a pessoa tá esperando, né, gente? Eu adicionar. Vamos ver se essa pessoa vai aceitar. Assim, a minha oferta não é uma oferta muito boa. Mas também... É... Ah, gente, colocou um túmulo ali. Isso aqui, o túmulo perdeu o valor. E eu não daria tudo isso pelo túmulo. Eu acho que... Eu vou tirar algumas coisas aqui. Ah, rejeitou, gente. Mas, assim, pelo túmulo, eu não trocaria aquelas coisas. Porque eu não sei o que o túmulo tá valendo no momento. Antes, o túmulo valia bastante, né? Porque eu tinha o túmulo e eu troquei por Frost FR. Mas, assim, não tava valendo tudo isso mais hoje em dia. Então, eu vou fazer uma oferta aqui por essa tartaruga mega. Que eu tô tentando fazer uma tartaruga mega, gente. Mas tá demorando. Se vocês tiverem tartaruga adulta, gente, comenta aqui se ela é F ou R. Porque eu vou tá adicionando alguma coisa aí pra vocês. Ou até tartaruga neon, se vocês tiverem, gente. Pra eu fazer uma oferta aqui pra vocês. Pessoal, porque, assim, eu tô fazendo uma oferta aqui por essa tartaruga mega. Eu acho que a oferta não é muito boa, né? Mas eu tô tentando, pelo menos, gente. Pelo menos eu tô fazendo uma oferta, né? E vamos ver aqui se a menina vai aceitar. É, pessoal, ela rejeitou como esperado, né, gente? Mas, assim, pessoal. Eu acho que eu vou sair do server. Mas, pessoal, foi esse vídeo. Não esqueçam de participar do sorteio, gente. Porque tá muito fácil de participar, né, pessoal? É só comentar, entrar no grupo deles e também me seguir no Roblox. Que você já vai tá participando do sorteio. Mas tem que fazer tudo que eu falei no começo do vídeo. Que você vai tá participando do sorteio, pessoal. Não fiquem tristes se vocês não conseguirem ganhar. Porque não são todas as pessoas que vão ganhar, infelizmente. Mas, pessoal, não fica triste porque vai ter outras chances pra vocês participarem. É só eu chegar a 3 mil que eu vou fazer outro sorteio aqui pra vocês. Mas não esqueçam de deixar o seu like. Que é muito importante se inscrever no canal. Pra ajudar a chegar aos 3 mil mais rápido ainda. E clicar no sininho das notificações pra vocês não perderem os vídeos novos. Foi esse o vídeo. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Obrigado por tudo novamente. Tchau! Tchau! Tchau!